Olá pessoal, tudo bem? Júlia na Cozinha, a receita de hoje é uma torta Romeu Julieta. Bora cozinhar? Bom pessoal, esses aqui são os nossos ingredientes e nós vamos começar pela massa da torta. Eu tenho aqui 200 gramas de bolacha maisena, esse biscoito aqui, eu já dei uma triturada nela porque eu vou bater no liquidificador. Ela é um pouco chatinha para bater aqui, mas ela vai virar uma farofinha, então desfeja tudo aqui. Eu vou bater, vou mostrar para vocês como fica. Pessoal, vai pulsando o liquidificador assim, que aí ele bate mais rápido. Deixa eu abrir aqui e ver se já triturou. Bom, já triturou tudo. Aí eu venho aqui, tem alguns pedacinhos ainda maiores, a gente vai dar uma amassadinha neles. E agora a gente vem com a manteiga, manteiga ou margarina, deixei ela, dei uma derretidinha nela para ficar em temperatura ambiente. Não tira ela da geladeira e já coloca não, porque aí fica mais difícil. Aqui eu tenho 100 gramas de manteiga. A gente vai misturar até virar uma farofinha que a gente vai colocar na forma. Pessoal, agora aqui eu vou com as mãos para ficar, umedecer bastante a bolacha para a gente conseguir colocá-la na assadeira. Bom, aqui é essa textura que tem que ficar, tá? É uma farofinha. Quando a gente amassar tudo, vai formar a base da torta. Então, agora eu vou pegar a amassadeira que eu tenho aqui. Pessoal, vai precisar de uma amassadeira de fundo removível, tá? Essa daqui. Depois eu passo direitinho a quanto ela tem, o diâmetro dela. A gente despeja toda essa farofinha aqui e vem com as mãos assim. Aperta aqui. Aí a gente vai também colocar dos lados, tá? Então, a gente vem colocando assim, ó. Ó, vai espalhando tudo aqui. Aperte bem, tá? Para não ficar nenhum pedacinho sem... Essa aqui é a base da nossa torta. Ajeita sempre assim os ladinhos para ficar mais uniforme, tá? Bom, pessoal, já preenchi toda a assadeira aqui com a bolacha. Agora nós vamos bater o líquido aqui que vai em cima dessa bolacha. Aqui eu tenho ricota. Eu estou usando ricota fresca. 300 gramas de ricota. Você pode usar também o queijo fresco, tá? O queijo de Minas, o queijo fresco. Eu vou colocar tudo isso na descrição do nosso vídeo. Tenho aqui dois ovos. Meia xícara de açúcar. A minha xícara tem 200 ml. Então, a meia xícara de açúcar. Uma caixinha de creme de leite. Essa torta fica super em conta. E deliciosa, maravilhosa. E uma colher de sopa de amido de milho. Então, agora é só bater esses ingredientes aqui. Vamos ter aqui. Prontinho. Está pronta a nossa massinha que vai agora nessa torta. Por aqui. Gente, vocês viram que rápido, né? Agora é só despejar em cima. Essa massinha vai no forno. Não vai no forno antes, tá? Ela vai junto. Tudo junto. Então, você deixa ela crua aqui. Para depois ir tudo no mesmo no mesmo tempo. Bom, então aqui agora espalhe assim para levar ao forno. Meu forno já está pré-aquecido a 180 graus, tá? A gente vai deixar ali uns 20 minutinhos. Depende de cada forno. Ou até dourar em cima. Eu vou falar para vocês quanto tempo ficou. Bom, pessoal. Enquanto nós vamos para a próxima etapa da nossa torta. Quero saber se você está gostando desse vídeo, dessa receitinha. Se sim, vai e se inscreva aqui no nosso canal Cebola e Salsa. não esquece de ativar o sininho, deixar o like, comentar, nos seguir nas redes sociais também. Façam tudo isso para a gente crescer cada vez mais e eu mostrar para vocês o que eu amo fazer, que é cozinhar. Vamos para a próxima etapa? Bom, então para a próxima etapa eu estou utilizando aqui 300 gramas de goiabada. vou picar assim bem rapidinho ela porque ela vai no fogo para virar uma calda. Então só picar assim para facilitar a hora dela derreter enquanto nossa torta está no forno. Aqui são 300 gramas de goiabada. Vou colocar aqui uma panela com uma xícara de água. E a gente vai ligar o fogo até derreter essa goiabada e eu mostro para vocês como que tem que ficar a textura dela. Bom, pessoal, aqui eu deixo em fogo baixo, tá? De vez em quando vem dando uma mexidinha assim para não grudar. Por um acaso começar a derreter tudo e precisar jogar um pouquinho mais de água eu vou mostrar para vocês, tá bom? Mas vem dando uma mexidinha de vez em quando para não grudar embaixo. Não, pessoal, aqui eu já vou desligar o fogo porque já derreteu toda a goiabada, ó. Então um pedacinho ou outro aqui vai fazendo assim que acaba de derreter senão ela vai endurecer de novo e a gente precisa de uma calda assim para jogar na torta. Então aqui agora deixa a reserva ela vai dar uma esfriadinha também e a nossa torta já está quase pronta ali no forno. Bom, pessoal, depois de 20 minutinhos eu tirei, ó vi que as bordinhas já estão bem douradinhas pois a mão aqui ele já ficou bem cozido. Agora nós vamos deixar esfriar para jogar para colocar essa calda aqui de goiabada. Uns 10 minutinhos eu já vou colocar a calda e ele vai para a geladeira ainda. Bom, pessoal, aqui já deu uma esfriadinha aqui a goiabada também. Eu dei uma acertadinha em volta aqui nas rebarbinhas da torta para ela ficar depois uniforme e aqui é só despejar essa goiabada e a gente vai acertando ela. nós vamos levar para gelar por no mínimo umas duas horas antes de servir. Aí ela vai estar geladinha a gente vai cortar eu vou finalizar ela daqui a pouco aí vem assim com a colher ajeita tudo até o final não tem problema que tem a bolachinha ali do lado vai ficar bem linda gente, vocês viram que é fácil, né? Vocês nunca mais vão comer outra torta Romeu e Julieta vão sempre fazer essa sobremesa bem prática econômica bom, então é isso agora nós vamos levar para a geladeira por no mínimo duas horas bom, pessoal essa é a nossa receita pronta a nossa torta Romeu e Julieta eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receitinha eu vou cortá-la agora que já ficou duas horas na geladeira e olha que belezinha que fica deixa eu pegar aqui certinho olha que lindo que fica essa sobremesa bom, pessoal é isso se você não estiver inscrito no nosso canal se inscreva ative o sininho deixa o like comente e nos sigam nas redes sociais também eu vou experimentar essa delícia aqui porque não estou aguentando gente olha que sobremesa diva deliciosa para você fazer para um final de semana deliciosa façam vocês não vão se arrepender um beijo até a próxima tchau